Acelera motorista, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui chegando aqui mais uma peleja Sentindo negócio de milho de tuba Negócio de hidrovia, descarga da hidrovias Graças a Deus aí Finalizando aí com sucesso aí por enquanto até agora, né Mas Deus vai permitir que chegue até ali no final Graças a Deus, positivo Estamos aqui Agora a obra da ponte de madeira vai sair, né Graças a Deus Já era tempo, né Muito complicado Seguiu o fluxo de caminhões Aumentou Triplicaram, né Com o tempo de bacana dentro de tuba Aí, complicada a situação aí Mas tá tudo em paz, hein Graças a Deus Estamos fazendo e acontecendo aí Essa fonte já tem uma placa ali atrás Nós não podemos passar nela Porque ela só é aconselhada a passar com 24 toneladas, né Bruto, né Mas aqui não existe esse tipo de... Quem puxa grão Acho que não existe, não tem nenhum, né Puxa ali umas 24 toneladas Agora Se eu testar aqui bem, ali no truque, né Também tem bastante Mas não no segmento de grão, né Já é outro segmento Pode notar aí Os caminhões que estão nos passando aqui agora Sentindo, voltando ao vatangosso Caso eles estão voltando ao vatangosso Então eles estão sentindo a pintar em tuba Aqui é a em média Aqui é a transamazônica Se eu não me engano Aqui é o carimbo 100 mil... Mil cento e quarenta e três Se eu não me engano, tá Mil cento e quarenta e três Aqui é a placa transamazônica lá Pra vocês perceberem do lado direito ali Tá vendo? Transamazônica Eu mostro aqui pra vocês O Miris de Tuba Daqui Essa é a segunda ponte Só temos mais quinze KM Pra chegar no Miris de Tuba Olha lá Quinze KM Aqui o Tapajós é o KM zero No caso Sendo pela PA, né Porque pela PA aqui É o KM 15 E pela PR 230 É o KM 1140 E três Cinco por litro Só passei aqui uma placa ali Hoje eu vou mostrar pra vocês Beleza? Mais um vídeo aí Claudio Motorista Alcântara Por aqui É... Satisfação aí Domingão aí Com vocês aí Hoje é dia 14, né Dia 14 de Júlio Ah, é pra passar aí O meio do ano já, né Mas... Muita saúde Porque eu espero Pra sair o que tá acontecendo Aqui no dia Um forte abraço Do que bom Deu Tchau